Aqui no rodo preste muita atenção Eu vou partir pra resgatar o formidão Falei pra tu que o bonde não perde a linha Então tu respeita o crime, bonde do Cidrolinha Tem o coro ou o macarrão tu pode crer E o de porquinha bota o coro pra comer Falei pra tu que nós nunca perde a linha É a favela do rodo, aniversário do racinha Rima na hora é uma coisa que eu sei Rapaziada, eu sou o MCG3 E tô cantando um paletar o meu povo O refrão é muito fácil, mano, é o rodo, é o rodo Vem para o rodo, escaldador, tá clamando, tá mandado Você vai se cobrir cá O cinturinha tá bolado, tá fochando, baseado E o leo do rodo tinha cá É foda, hein? Mas o rodo é comando vermelho Se botar lá na curva tu vai ficar Mas o rodo me nada e você não tem como fugir O rodo é comando vermelho 13 de AK, de fuzil lança granada Esse bonde é bolado, preste muita atenção Nós vamos puxar o ponte e resgatar o formigão Por isso que eu te digo, e o rodo tá presente Tá ligado que é nós, tropa de inteligência Tô cantando aqui agora, mano não perdoa linha Tá ligado, é aniversário do meu parceiro Lapinha Segura esse teu O bonde que veio do rodo, não aceita a mancada Não aceita não, hein? Oi, oi, geral já tá mais que ligado, nós lança granada Atenção em mim, vagabundo O bonde é bolado, tá ligado, não se mistura Comando é o tipo de rolinha, mano, tô mexendo Léo do rodo tá ligado, quer o meu parceirão Formando juntamente, tá ligado a conexão Bagulho tá doido, é mano, meu mano, não vou falar Mexeu com o rodo, vai escutar de meiota, vai escutar de bebim, vai escutar de achar Sabe por quê? Mete bala, e vem aqui no rodo, mete bala, e vai na marcola Mete bala, se for no rodo, mete bala Mete bala, e vem aqui no rodo, mete bala, e vai no Andares, mete bala, se for no Cesarão, mete bala Beira-ma é Beira-ma, e o parque é o parque, traz o ex, traz o cheirinho da loló Que eu quero é crack, a maconha do boldim e o pó da branca fina Mano, eu fecho no rodante, tem sequência de cada esquina Esse bonde é bolado, e a vida é uma escola Irmão, se respira fundo, sente o cheiro da marola Então, 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 rola Rola, olha o cheiro da marola Hoje tá virando epidemia, se você não tá sabendo A maconha do boldim, todo mundo tá querendo E no clima da favela, a maior animação geral Corrando um baseado, ouvindo proibidão Na favela do rodo, meu mano, está um tédio As novinhas sentando e olhando para o prédio 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 Eu falei pra tu, o bonde já tá na esquina Bondi do macarrão, é o bonde da colina Eu falei pra tu, que o bonde já tá na esquina Bondi do macarrão, é o bonde da colina É a favela do rodo, você tem que aturar É o mano Titi Rolinha, é o bonde do coroa Por isso que eu te digo, nosso bonde é pesadão Quer caô, vai ter caô, então tu sente a treva Vai, 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 o Antares e o rodo que chegou Se o aço quer caô, vai ter caô Se tenta invadir o moão Vai, vai, é, é, o Antares e o Cesarão foi o que chegou Se o aço quer caô, vai ter caô Se tenta invadir o moão Desce no carro e no banho